Quando a gente vai entrar e sair, é um momento muito perigoso. Vou mostrar com o Bartô, porque eles dão uma escapada. Ó, Bartô, é que aqui eu fiz um treino com ele pra ele não ficar tentando passar, né? Mas olha, vamos ver aqui, ó. Eu vou sair daqui. Passei e o Bartô ficou, olha que maravilha. E além disso, eu tenho uma comporta ainda. Eu vou ter aqui, ó, uma outra porta. Então, quem que faz muito isso? Você sabe, Fábio, quem que faz isso? Sim. Quem? Quem faz? Olha, você vai responder certo. Zoológico. Zoológico. Como que a gente chama isso? Área de cambiamento. Cambiamento. Então, as pessoas vão fazer alguma coisa com os bichos, os bichos não podem escapar de jeito nenhum e atacar as pessoas. Imagina, um leão escapa num zoológico, né? Então, além de outros mecanismos de segurança, eles normalmente têm o cambiamento. Você primeiro, na verdade, é uma comporta, né? É uma divisão que você ganha uma segurança extra. Eu recomendo demais isso. Tá? Demais. Tchau. Tchau.